Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um smartwatch diferente, robusto, com certificação militar de resistência e que custa baratinho comprando direto do AliExpress. Então bora para o vídeo. Começando na embalagem dele, vem o smartwatch, uma pulseira de 22mm e o cabo de carregamento e o manual. Bom, o material dele é de liga de zinco, ele vem apenas com dois botões funcionais, tem os sensores na parte de trás. O vidro da tela é um vidro Corning Gorilla da Gorilla Glass, um vidro bem resistente. A tela dele é uma tela IPS de 1,47 polegadas com uma resolução de 360 por 360 pixels. Uma resolução muito boa que eu uso no dia a dia e dá para você enxergar mesmo no sol nitidamente. Bem colorida, bem nítido, muito boa a imagem. A certificação militar dele, como eu falei no começo, é uma certificação de resistência. Ou seja, ele passou por vários testes de resistência ao frio, ao calor, enfim, e foi aprovado. Então ele tem esse certificado de resistência. Ele também é resistente a água. Como você vê aí no vídeo, você pode colocar ali debaixo d'água, não muito fundo, tá? Ele é resistente a respingos, só não pode tomar banho com ele, beleza? Mas para o uso do dia a dia é excelente. Ele tem uma bateria de 280 mAh, com um tempo de carregamento de 1 hora e meia. A duração dele, diz o fabricante, que é de 20 dias em stand-by e até 7 dias em uso pesado conectado no seu celular. Ele tem um Bluetooth 5.2 para conexão com o seu celular, uma conexão mais estável. E agora a gente vai falar um pouco aqui da parte do sistema e dos aplicativos. Ele tem os dois botões, como eu já falei. Esse botão aqui de baixo serve apenas para desligar e ligar a tela e retornar em alguns menus. E o botão de cima serve para acessar o menu. Na tela inicial aqui, a gente consegue trocar os watch faces segurando na tela aqui. Você pode escolher qualquer outra watch face que já vem de fábrica nele. Você pode acrescentar mais através do aplicativo. O aplicativo dele é o Fit Cloud Pro. Você pode adicionar outras watch faces de graça que já tem lá nele. Baixar aqui. Ou você pode colocar a sua foto também. Fica uma imagem bem nítida. Tudo isso eu ensino em um outro vídeo que vai estar aqui na descrição de configuração desse smartwatch. Então se você quiser conferir lá, é só clicar no link aí abaixo que você já cai direto no vídeo. Bom, vindo aqui também, assistindo de baixo para cima, a gente tem aqui as notificações dos aplicativos quando você está conectado no seu celular. Como por exemplo, WhatsApp, Instagram, Facebook. É apenas para visualização. Não dá para você responder pelo smartwatch. Arrastando da esquerda para a direita, a gente tem aqui um atalho para alguns aplicativos. Arrastando da direita para a esquerda, você tem atalho para outros aplicativos também. Aqui são os dados da sua caminhada e tudo mais do dia a dia. Aqui os batimentos cardíacos, sono. E você pode acrescentar outro se você quiser. Aí é só você acrescentar aqui. E de cima para baixo, a gente tem aqui um menu de configurações, tá? Onde você pode ajustar aqui o brilho, deixar menos ou mais, enfim. E você pode acessar a economia de bateria, configurações direto, entre outros aqui. As informações e tudo mais. Aqui no menu dele, a gente tem esse menu aqui, um lista. Mas se você der dois cliques rápidos aqui no botão de cima, você consegue alternar o modo de exibição. Tem alguns modos de exibição aqui. Ele não é um botão catracado, tá? É um botão simples mesmo. E aqui no menu, a gente tem os aplicativos clássicos aqui do smartwatch. De qualquer smartwatch. Tem o início para você voltar. Aqui para você descartar para fazer a ligação. Aqui os contatos que você salvou no aplicativo. O histórico de chamadas, assistente de voz. Dados são aqueles que a gente já viu no menu. Os esportes. Tem vários modos de esporte aqui que você pode estar utilizando. E no aplicativo dele, você pode acrescentar outros. Então tem muitos modos de esporte aqui. Vários mesmo. Voltando. Registro de treinos. A gente fica salvo aqui os treinos que você fez e registrou. Frequência cardíaca. Qualidade do sono. Oxigenação sanguínea. Só não tem aferição de pressão arterial, tá? Isso aí, esse smartwatch vai ficar devendo. Mas o sensor dele, vou colocar aqui para vocês verem. Não é um sensor fake, tá vendo? Quando você não está com ele no braço. Ele dá esse sinal aqui. Que você não está com ele no braço. Então não tem como medir. Então daí dá para a gente ver que não é um sensor fake. Certo? Então ele tem uma precisão ali. Não é tão preciso quanto os aparelhos específicos para isso. E aqui tem mais coisas. Notificações. Quem já viu. Clima, né? Quando está conectado no seu celular. Ciclo de menstruação feminina, né? Que as mulheres podem usar aí. Aqui você pode trocar de música. Quando está conectado no seu celular. Respiratório, cronômetro, temporizador, alarme. Você pode adicionar através do aplicativo. Ele tem um calendário bem bacana. Eu acho esse calendário dele aqui. Você pode estar visualizando assim. Não são todos os smartwatches que tem. Voltando lá. Calculadora ele tem. Para sempre que alguém pergunta se tem calculadora. E são esses aplicativos que tem aqui nesse smartwatch. E nas configurações aqui. Aquelas coisas básicas, né? O estilo de menu que a gente pode alternar aqui, né? Como eu mostrei. A tela. As configurações da tela. Como o brilho. O tempo que fica aceso e tudo mais. Você pode colocar aqui se você quer que ele vibre ou não. O idioma. O código QR code do aplicativo. Tá? Para você parear. Dá para você colocar a senha. Configuração de hora e data. E o sistema. Que dá para você reiniciar e tudo mais. E as informações. Então assim. Sistema é bem fluido. Eu uso ele no dia a dia. Marca os passos. Marca as calorias. Quantidade que eu andei durante o dia. As atividades ele monitora também. Bem bacana. E. Eu acho bem completinho pelo custo dele, tá? Você vai encontrar ele na faixa dos 130, 150 reais. Com imposto. Você pode pegar já com promoção. Você pode até pagar mais barato que isso. Então é um smartwatch que vale a pena. O link dele vai estar aqui na descrição. Caso você queira conferir. Já cai direto no Aliexpress. Na melhor loja com o melhor preço. Beleza? E é isso pessoal. Se você gostou desse vídeo aí. Deixa seu like. Se inscreva no canal para mais conteúdos assim. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.